Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje para comemorar os dois anos da Nice Milk que é uma empresa muito parceira nossa, a gente faz muitas receitas incríveis usando o Nice Milk a gente vai fazer um bolo que é, não é qualquer bolo, é um bolo três chocolates com camada de palmilha, de chocolate, chocolate escuro, brigadeiro branco brigadeiro ao leite, uma cobertura de ganache, chantilly em cima, uma decoração surreal de maravilhosa você vai amar essa receita aqui a gente vai começar preparando a massa do nosso bolo, vão ser três massas mas para facilitar a gente vai fazer uma massa que a gente vai depois separar em duas e depois uma terceira massa, você já vai entender já pré-aquece o seu forno a 180 graus celsius, forno baixo e deixe ele ligado por pelo menos uns 10 minutinhos antes de colocar a sua massa para assar em uma tigela coloca duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e um quarto de xícara de açúcar você pode usar o açúcar refinado, o demerara ou o cristal duas colheres de chá de amido de milho uma colher de chá de fermento em pó meia colher de chá de bicarbonato de sódio mistura os ingredientes secos e adiciona a sua água óleo e o vinagre de maçã o vinagre em contato com o bicarbonato de sódio vai ajudar o nosso bolo a crescer e ficar ainda mais alto e ainda mais fofinho mistura essa massa divide ela em duas partes vou colocar metade dessa massa já na minha assadeira que vai ser a minha massa branca, ou seja, a base do meu bolo a massa que sobrar a gente vai colocar só uma colherzinha de cacau em pó ou chocolate em pó não coloca muito porque a ideia é fazer uma massa de chocolate não tão escura para depois dar o contraste da outra massa mais escura que a gente vai fazer mistura tudo e despeja também na sua assadeira aqui eu estou usando a assadeira de 18 centímetros de diâmetro e eu untei muito bem o fundo da minha assadeira se você tiver três assadeiras com o mesmo tamanho você faz as três e assa ao mesmo tempo se não, você vai assar primeiro as duas e depois a gente prepara uma terceira massa terceira massa na mesma tigela que eu nem lavei, tá? a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo meia xícara de açúcar uma colher de chá de fermento em pó meia colher de chá de bicarbonato de sódio amido de milho cacau em pó mistura tudo e aí coloca a água o óleo e o vinagre de maçã mistura tudo e despeja na mesma assadeira de 18 centímetros de diâmetro é muito importante que a gente faça três massas de três cores diferentes e use a assadeira com o mesmo tamanho, tá? de 18 centímetros de diâmetro se você quiser um bolo um pouquinho mais baixo você pode usar uma assadeira de 20 centímetros mas não maior do que isso porque senão o seu bolo vai ficar muito baixinho leva as massas pra assar por aproximadamente 40 minutinhos de 35 a 40 minutos ou até você perceber que elas estão bem douradinhas em cima na dúvida faça o teste do palito você vai pegar um palitinho espeta no meio do seu bolo e esse palito tem que sair seco tá bom? massas de bolo já estão no forno é hora da gente preparar os nossos brigadeiros porque esse bolo aqui vai ter dois tipos de brigadeiro o brigadeiro branco com o chocolate branco vegano e um outro recheio com o brigadeiro de chocolate ao leite sim, chocolate ao leite usando os novos chocolates da Nice Milk olha que delícia a gente já fez receita aqui no canal usando o concentrado de castanha da Nice Milk e o concentrado de aveia e agora recentemente eles lançaram três chocolates veganos chocolate branco chocolate ao leite e chocolate 70% cacau tudo vegano sem nada de leite de vaca nem contaminação no maquinário e é uma delícia pro brigadeiro de chocolate branco começa colocando em uma panela 200 ml de água duas colheres de sopa do nosso Nice Milk de castanhas que é o concentrado de castanhas de caju uma colher de sopa do nosso Nice de aveia que eu amo parece um doce de leite meu Deus como é bom um quarto de xícara de açúcar essa vai ser a base do nosso brigadeiro então a gente vai mexer tudo em fogo médio pra médio baixo até ele começar a ficar com uma textura de leite condensado quando ele começar a ficar assim que tá vendo que já tá bem branquinho e começa a ficar cremoso a gente vai colocar o nosso chocolate branco vegano da Nice Milk o ponto é o mesmo ponto de um brigadeiro bem clássico ele tem que desgrudar do fundo da panela olha que textura linda que fica porque o que é o brigadeiro? o brigadeiro nada mais é do que um leite condensado que a gente reduz na panela então é exatamente isso que a gente tá fazendo aqui então a gente fez primeiro o leite condensado usando o concentrado de castanhas pra ser a estrutura do nosso leite condensado e o concentrado de aveia que vai ajudar muito no brilho e na textura a gente misturou com açúcar e com a água e virou um leite condensado e aí a partir desse leite condensado a gente coloca o nosso chocolate branco e deixa reduzir até virar um brigadeiro leva pra sua geladeira até esfriar usando a mesma panela nem precisa lavar bora preparar o nosso brigadeiro ao leite então coloca os mesmos ingredientes água o nosso nice de castanhas nice milk de aveia açúcar o cacau em pó porque a gente quer fazer um brigadeiro ao leite mesmo processo deixa esquentar e reduzir um pouquinho até ficar com aspecto de leite condensado nesse ponto a gente vai colocar o nosso chocolate da nice milk ao leite sim um chocolate pegando ao leite sério sério mesmo processo deixa reduzir até desgrudar do fundo da panela você vai pegar a sua panela e vira a ela você vai perceber que o brigadeiro ele se desloca então ele tá realmente bem cremoso desgrudando do fundo e é esse ponto que a gente quer pro recheio do nosso bolo enquanto o bolo tá na geladeira lembra de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal pra finalizar a gente vai ter que ter uma ganache que vai ser uma ganache que a gente vai usar tanto pra blindagem pra contenção do nosso bolo pra manter a estrutura dele quanto pra espatular em volta e aqui eu vou usar o meu chocolate 70% cacau eu amo chocolate 70% cacau da nice milk e mistura a gente vai colocar um pouquinho de leite vegetal pode ser um leite de castanhas aqui eu quis usar o meu concentrado de castanhas então eu só coloquei água concentrada de castanhas mexi assim no meu pote e joguei em cima do meu chocolate derretido microondas por 45 segundos até tudo derreter totalmente pergunta qual que é é o seu chocolate preferido 70% cacau chocolate ao leite ou chocolate branco comenta pra mim eu quero saber o meu há muito tempo é o chocolate 70% chocolate assim meio amargo eu aprendi a gostar eu acho que tem um sabor do cacau muito bom e você comenta aí pra mim eu quero saber tudo está bom tudo está bom tudo está bom Então a gente vai montar o nosso bolo em uma mesma assadeira que a gente assou ou em uma assadeira com um aro que ele é ajustável para facilitar. Você pode usar um plástico filme ou então uma folha de acetato só para a nossa massa, para o nosso bolo, não grudar na assadeira que a gente vai fazer a montagem do bolo, tá? Então começa colocando a sua massa de baunilha. Você pode também começar com a massa de chocolate, né? Aí você vai ter a massa escura, a massa não tão escura e a massa clara. Tanto faz. O importante é seguir essa sequência de baixo para cima ou de cima para baixo. Umedece muito bem com leite vegetal. Aqui eu estou usando também o leitinho de castanhas usando o concentrado nanás. Usa a ganache para fazer uma contenção na lateral do seu bolo. Coloca o brigadeiro branco. Para complementar muito bem o nosso brigadeiro branco, a gente vai finalizar com um pouco do nosso nice de aveia, porque dá uma cor e um sabor lindo. A massa de chocolate. Molha mais um pouco. Mais uma barreira de contenção. Coloca o brigadeiro de chocolate ao leite. A última massa de chocolate, que é a mais escura. Molha mais um pouco. Cobre com plástico filme e deixa na sua geladeira por pelo menos umas 4 horas. Para tudo firmar, todos os sabores se combinarem. É essencial esse tempo na geladeira para o nosso bolo ficar, ó, show de bola. Depois que o bolo estiver descansado, a gente vai jogar a mesma ganache que a gente fez em cima e vai espatular esse bolo mesmo em cima e nas laterais. Fala. 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 Eu também joguei um pouco do chocolate branco picado Na base do meu bolo Pra finalizar é opcional Aqui eu usei o meu chantilly de chocolate Que já tem a receita aqui no canal Se você ainda não viu Vou colocar o link aqui em cima Mas é opcional, tá? Eu quis fazer só pra dar uma decoração mais bonita Eu gosto muito de finalizar o bolo assim com bico de confeitar E em cima um pouquinho do chocolate ao leite E o chocolate branco picadinho Pra dar aquele toque todo especial Olha só que bolo maravilhoso Eu acho que esse foi um dos bolos Mais lindos que eu já fiz Lindo, delicioso Faz, me diz depois o que você achou E lembra aqui na descrição do vídeo Tem um cupom de desconto Mucinha Pra você ter um desconto Na sua primeira compra Lá no site da Nice Milk Faz aqui Depois me conta Na verdade não me conta Me agradeça depois Porque esse é um dos bolos mais gostosos da vida Eu te vejo numa próxima Tchau 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 Obrigado.